Você sabe quem sou eu Já ouviu e leu Toda a minha história Foi eu quem desceu do céu Quem rasgou o véu Pra te dar vitória Só por causa de você Comecei a sofrer Desde o meu nascimento Só por causa de você Eu fui machucado Por fora e por dentro Enfrentei uma coroa de espinhos Eu caí pelo caminho Carregando uma cruz Com o corpo ensanguentado De tanto ser açoitado Demonstrando meu amor Cada vez que eu era torturado Era um fardo de pecado Que eu tirava de você Só pra não te ver perdido Eu passei pelo Calvário Para ser seu salvador E hoje Eu tenho autoridade e poder Eu tenho um céu pra te oferecer Se você me aceitar Se você me aceitar No coração Eu sou Aquele que do mundo é a luz O grande salvador e rei Jesus Sou a porta e o autor Da salvação Só por causa de você Comecei a sofrer Desde o meu nascimento Só por causa de você Eu fui machucado Por fora e por dentro Enfrentei uma coroa de espinhos Eu caí pelo caminho Carregando uma cruz Com o corpo ensanguentado De tanto ser açoitado Demonstrando meu amor Cada vez que eu era torturado Era um fardo de pecado Que eu tirava de você Só pra não te ver perdido Eu passei pelo Calvário Para ser seu salvador E hoje Eu tenho autoridade e poder Tenho um céu pra te oferecer Se você me aceitar Se você me aceitar No coração Eu sou Aquele que do mundo é a luz O grande salvador E rei Jesus Sou a porta e o autor Da salvação Sou a porta e o autor Da salvação Da salvação